A bolinha lá, velho, deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver. E aí? Vai passar, hein? Vai passar. Tá fechado. Deixa a bélgica dele. Nossa. É a bélgica. Tá fechando? Volta a bola. Deixa a bola. Deixa a bola. Olha. Tá abrindo agora. Não. Oi? Tá. O velho, a água não tá sendo lucrante. O cabecinho lindo. É porque... Tá fechado essa bala é o melhor? É. Tá fechado. Se de fechar, ela não passa. Passa assim. É só uma bala. Ó uma bala. O salário não sai como é a raiva, cara. Tá fechado, hein? Tá fechado, hein? É pra ver se eu tivesse. Tá realizando a salva, tá, cara? Tá fazendo a salva, cara? Tá fazendo a salva, cara? Tá fazendo a salva. Tá fazendo a salva. Tá fazendo a salva, cara? Obrigado.